Pela graça Eu sou salvo Sem merecer Tu me destes O teu amor O teu amor O teu fardo é leve Tua graça me alcançou Tu és um Deus fiel Meu Senhor cheio de amor Paciente é o amor Mundosa é o amor Não inveja, não sirva a gloria Não sirva a gloria Jesus é o meu Salvador Deus é eu Pela graça Eu sou salvo Sem merecer Tu me destes O teu amor O teu amor O teu fardo é leve Tua graça me alcançou Tu és um Deus fiel Meu Senhor cheio de amor Paciente é o amor Mundosa é o amor Não inveja, não sirva a gloria Não sirva a gloria Não sirva a gloria Deus é o amor Deus é o amor Deus é o amor Meu Salvador Jesus Jesus Já não sou eu quem vive Cristo Viva em mim Jesus Meu Salvador Jesus Porque em Ti está Manancial Amém Deus Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Nossa Meu Salvador Já não sou eu quem vive Cristo Viva em mim Cristo Cristo Viva em mim Ele reina, transforma, cura Deus é amor, Jesus Meu Salvador, Jesus Porque em Ti está no anúncio Dado na vida, Deus é amor Meu Salvador, Deus é amor Já não sou eu quem vive em Cristo Vive em mim Dado na vida, Deus é amor Dado na vida, Deus é amor Dado na vida, Deus é amor